Hoje você vai aprender a fazer uma farm para duplicar areia, concreto e também bigorna no Minecraft Bedrock. E o legal é que ao invés de você ir para o End e fazer aqueles modelos antigos que nem estão funcionando mais direito, você vai poder construir essa farm exatamente aqui, no seu mundo normal. E esse modelo de farm aqui é bem simples, é bem fácil de fazer e você pode construir aí no seu celular, no seu Playstation, Xbox ou também no seu computador. E a eficiência dessa farm depende do tempo que você fica AFK. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quanto tempo você deve ficar AFK, se for um celular, se for um computador ou se for um console. Deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal se você gosta de Minecraft Bedrock e novidades de Minecraft. De segunda a sábado tem vídeo saindo aqui às 5 horas, então vem fazer parte dessa comunidade comigo, afinal para você ter um de nota 1000 é só com o vídeo do Dio. Vamos fazer o teste aqui dessa farm, a gente vai ligar essa alavanca aqui e vamos esperar cerca de 40 segundos. E você consegue ver que lá na frente a areia está caindo, então toda vez que ela está caindo ela está duplicando, cara. Já passaram uns 40 segundos, então desativei a nossa farm e lá parou de bugar. Olha só, eu estou nesse chunk aqui ainda, não posso cruzar aquela barreira ali, depois vocês vão entender porquê. Vou sair aqui desse mundo, vou voltar para esse mundo e agora eu vou vir exatamente aqui, vou cruzar finalmente e olha só o que vai acontecer. Vai dar bastante lag, mas está caindo um tanto de areia, olha a quantidade de areia que está vindo, cara. É muito bizarra aqui essa farm e vocês viram que eu estava todo o tempo no survival. Vamos ver a eficiência dela aqui com 40 segundos e a gente conseguiu aqui, ó, cerca de 28 packs, quase 29 packs de areia, cara. E isso só ficando 40 segundos AFK. Então essa farm aqui é bem eficiente e é muito legal também. E deixe seu like aí se você está gostando. E se você viu essa máquina gigante ali no fundo, daqui a alguns dias vai sair um vídeo dela. Então fica esperto aí no canal, hein, todo dia às 17 horas. E você deve estar confuso como essa farm funciona. Então basicamente é o seguinte, como a gente está nesse chunk de cá, não está carregando aquele chunk de lá, ó. Ou seja, a gente ativa a nossa farm aqui, ó. E olha só, a gente consegue ver, mas aquele chunk lá onde está a nossa farm não está carregado. Depois que a gente simplesmente desativa aqui e cruza essa barreira, as areias vão cair ali na água. Por quê? Como a gente entrou nesse chunk de cá, a gente vai carregar aquele chunk de lá. Depois que você ativa ali o pistão, vai começar a funcionar esse sisteminha aqui, ó. E aqui a gente tem aqui as hastes de extremidade que você encontra no end. E basicamente é isso, esses dois sistemas aqui, que vai fazer a nossa areia duplicar. Essa areia, ela vai ser mandada pra cá, ela vai cair nesses portões e vai ser quebrada aqui pela nossa alavanca, cara. Então essa farm é bem simples, é bem fácil de fazer. E bora pro tutorial passo a passo dessa belezinha. Você vai precisar aqui de cerca de 16 areias, 18 botões, pode ser de qualquer madeira, pode ser de pedra também. 16 pistões convencionais, 49 alavancas, 48 portões de carvalho, 16 hastes de extremidade, um pack de bloco de construção qualquer, dois packs de gelo azul, três packs e meio de vidro, uma tocha de redstone, 64 potes de redstone, dois baldos de água, um pistão aderente, um bloco de redstone. E você vai precisar também de mais dois packs aí, de qualquer bloco pra poder demarcar o seu chunk. E também você vai precisar de mais dois packs aqui, tá errado? Você vai precisar de mais dois packs aqui pra poder demarcar os seus outros chunks. E por fim, você vai precisar dos fogos de artifício pra poder enxergar os chunks. E pra isso, você vai precisar do compilado de texturas do Jill. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhada. E aqui comprova o que eu falei pra vocês de ativar a farm apenas quando ela tá nesse chunk de cá, cara. Isso é uma loucura. É muito legal esse modelo aqui. O link do criador tá na descrição. E o que você vai fazer é o seguinte, você vai colocar o foguete aqui na sua mão esquerda e vai entrar nesse módulo de visualização aqui, que é o módulo em terceira pessoa, tá? Então vocês vão ver essas linhas aqui, ó. Sabe essas linhas aqui? Isso é o seu chunk. Então se eu sair desse chunk e for pra esse, vai me dar outras linhas. Então o que você vai fazer nesse seu primeiro chunk, que é onde você vai ficar AFK, é justamente uma borda ao redor de todo o seu chunk, beleza? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ir para o próximo chunk da frente e você vai fazer a borda desse outro chunk, porque você vai ter que demarcar ao todo cinco chunks. E se você tiver feito certo, vai ficar assim. Da esquerda pra direita, a gente tem cinco chunks demarcados. Agora você vai vir aqui no seu chunk AFK, que foi o primeiro que você demarcou. Pode vir aqui no meio, tá? Não vai dar um meio certinho, porque é par, né? E você vai pegar o seu bloco de gelo e pode puxar o seu bloco de gelo até a sua última demarcação de chunk. Quando chegar na borda do chunk, você vai colocar um gelo, um apoio e você vai fazer outra pista de gelo, só que aqui em cima até a borda do chunk. Agora você vai pegar o seu vidro e você vai colocar aqui em volta da nossa pista de gelo. Você não vai colocar aqui no lado esquerdo da plataforma, só no seu lado direito por enquanto. Mas você pode preencher aqui esse vazio, porque você vai colocar um balde de água e um botão de carvalho. Pode fechar aqui, ó, até o seu local de AFK dos dois lados. E agora que você fechou aqui, você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar um botão e um balde de água e vai fazer um sistema aí pra poder transportar as areias lá pro local onde você ficará AFK. Agora, aqui do lado esquerdo, a gente vai colocar um bloco de apoio e a gente vai criar uma estrutura de 3x16. Então a gente pode puxar até a borda do chunk aqui. Ao redor dessa estrutura que a gente criou, a gente vai fazer aí uma borda de 3 blocos de altura. E desse lado de cá, você pode subir 3 também. Aqui em cima, a gente vai colocar os nossos pistões mirados para dentro, na altura do vidro. Agora, aqui a gente vai pular um bloco e vamos colocar botões. E agora a gente vai colocar água aqui, vamos colocar um botão aqui, vamos colocar um botão aqui também, água aqui e vamos colocar água desse lado de cá para empurrar os itens aqui pra nossa correnteza. Vamos pegar a nossa alavanca e vamos colocar nos blocos de gelo. E agora a gente vai colocar o nosso portão. E tem que tomar cuidado da forma que a gente coloca o nosso portão. A gente vai começar aqui na frente do pistão, vamos colocá-lo assim. Agora, nessa segunda fileira, a gente vai colocar na mesma linha. E nessa última, a gente vai colocar ali na altura do vidro. Vamos abrir todos esses portões, eles têm que ficar abertos. E esses aqui de baixo também. Vamos pegar nossa aça de extremidade e colocar aqui em cima desses portões da esquerda, que estão mais próximos dos pistões. E dá uma conferida aí, pronto. Abre todos e essa parte de cima tem que ficar assim. Aqui atrás dos pistões, a gente vai puxar um bloco com vidro e colocar redstone em cima. E agora, alinhado aqui com esse bloco, a gente vai contar um, dois, três. Vamos colocar um bloco assim, outro bloco assim e outro bloco aqui em cima. Vamos colocar redstone aqui em cima, tocha de redstone e pó de redstone ali embaixo. Isso vai ativar os nossos pistões aqui de cima. Agora, a gente vai pegar a nossa areia e vamos colocar em cima dos nossos pistões. E vamos fazer mais uma volta aqui, ao redor de toda a nossa estrutura com o nosso bloco de vidro. E agora, essa parte aqui está finalmente pronta. É só acabar a nossa redstone. E agora, você vai puxar esse bloco aqui até o nosso local da AFK. E bem aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um pistão aderente, um bloco de redstone, uma alavanca nesse pistão e vamos ativar. Inclusive, eu esqueci aí, a gente vai precisar de sete repetidores de redstone e esqueci de colocar ali. A partir daqui, a gente vai colocar a nossa redstone e no último bloco do chunk, a gente vai colocar um repetidor. Então, redstone, último bloco do chunk, repetidor, até a gente conectar com os nossos pistões. E agora, a nossa farm está pronta. Então, vamos lá para as orientações. Se você tem um celular que tem 2 a 4 GB de RAM, eu indico que você fique 20 segundos AFK nessa farm. Senão, é muito provável que vai lagar tanto que você nem vai conseguir entrar no mundo. Se você tem um celular de 6 a 8 GB de RAM, você pode ficar aí até 40 segundos ou até 1 minuto AFK que você vai conseguir entrar no seu mundo normalmente. Agora, para PC e console, eu recomendo que console você fique aí 1 minuto ou até 2 minutos. E PC, dependendo da configuração do PC, você pode ficar aí de 1 até 3 minutos se o seu PC for muito bom. E o legal é que se você quiser trocar isso aqui de areia para pó de concreto, funciona normalmente. Eu até vou fazer esse teste aqui para vocês verem. O nosso arco-íris está pronto e agora, bora fazer o teste para ver se a nossa farm realmente está funcionando. Estou aqui no survival, vou ativar essa alavanca e vou contar cerca de 20 segundos. Vamos lembrar que quando você ativar a sua farm, você tem que ficar dentro desse chunk e você, em hipótese alguma, pode cruzar aquela fronteira. Porque senão, a sua farm não vai funcionar. E pronto, já passou 60 segundos. Vamos sair do nosso mapa, vai salvar. Vamos voltar para o nosso mapa. E agora, vamos cruzar essa barreira aqui. Provavelmente, a gente vai ver muitos blocos. Olha o lag, a quantidade de blocos que está caindo. É absurda, galera. Nossa, olha a quantidade de blocos quebrando e vindo em nossa direção. É uma avalanche de blocos. Blocos saíram voando. Eu não tenho a menor ideia de quanto que isso vai dar. Acho que vai dar muitos blocos. E olha só, galera. A gente conseguiu praticamente aqui 52 packs de pote concreto em um minuto. É muito roubado essa farm aqui. Ela é muito eficiente. Mas antes da gente acabar esse vídeo, eu tive uma ideia. E eu estou muito curioso para saber se ela vai funcionar. Será que a gente consegue usar aquele ali com aquele ali ao mesmo tempo, já que a gente está nesse chunk central? E se a gente conseguisse, a gente poderia fazer mais um para lá e um para lá para que essa farm aqui fique quatro vezes mais eficiente? Eu não sei. Mas bora testar? Então, galera. Digamos que eu animei e eu fiz aqui a nossa mega farm para poder comprovar se realmente dá para a gente poder ter as quatro farms funcionando. Olha só que loucura, cara. Daquele lado ali, a gente tem areia. Logo aqui na frente da areia, a gente tem o cascalho. Ali a gente tem bigornas e desse lado de cá a gente tem concreto. Será que o meu computador vai conseguir rodar um minuto aqui no chunk do meio, que é o local de AFK, e conseguir pegar todos esses blocos, cara? Bom, vamos fazer o teste. Então, vamos ativar essa alavanca aqui e esperar um minuto. Já começou a ficar muito lagado aqui. Ainda falta cerca de 10 segundos para a gente desligar a nossa farm. E eu estou com medo do nosso mapa crachar, mas eu vou ficar aqui uns um minuto, cara. Maravilha. Agora vamos sair do nosso mapa aqui. Beleza? E agora vamos ir um chunk de cada vez. Vamos ir nesse chunk aqui. Nossa senhora! Olha só que loucura! A quantidade de bigorna. Nossa, tem muita bigorna vindo. Nossa, olha a quantidade de itens. Nem o nosso sistema ali está dando conta. Ele está puxando lentamente ali. E já vamos, cara. Já vamos ativar esse lado de cá, hein? Nossa, está vindo muito cascalho. Se eu sair daqui... E funcionou. Funcionou a bigorna. Até agora está ali pegando os itens. E o cascalho também está funcionando. Vamos pegar agora a areia. Vamos ver, vamos ver aqui. E a areia também está funcionando. Quebra a areia toda. Já está vindo o bonde da areia. E aqui, ó. Continua puxando nossa bigorna. Continua puxando nosso cascalho. A areia está ali. E agora só falta... Ah! Também funcionou, cara. O concreto também funcionou. Nossa, a quantidade de concreto que vai vir nesse chunk agora. E olha só aqui, galera. A gente conseguiu aqui, ó. Muitos packs de areia. Muitos packs de bigorna. A quantidade de cascalho mais ainda. E por último, muito pó de concreto, cara. Essa farm aqui é simplesmente incrível. E com essas quatro farms em apenas um minuto, a gente conseguiu mais de 8.500 itens. Elas são muito, mas muito incríveis e muito eficientes também. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e desses experimentos que a gente fez aqui neste vídeo. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever. Até o próximo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus